Simpatia para conseguir a sua casa própria, dia 29 de junho, dia de São Pedro. Arrume uma chave, arrume uma chave, desenhe no papel uma casa, embrulhe este desenho com a chave, com a chave. Agora faça uma carta pedindo a São Pedro que abra as portas da sua prosperidade para que você possa comprar a sua casa, adquirir a sua casa. Pegue esta carta, pegue esta chave embrulhada no desenho da casa, coloque tudo em uma trouxinha branca, branca, um pedaço de pano e faça uma trouxinha. Depois você vai colocar no dia 29 de junho, dia de São Pedro, esta trouxinha em cima da casa que você mora e entregá-la a São Pedro às três horas da tarde. São Pedro, tem de piedade de mim, consiga a minha casa e coloca em cima da casa esta trouxinha. Se você não tiver como colocar em cima da casa, você pode colocar, amarrar em uma árvore, também é válido. Olha, uma amiga minha fez essa simpatia, ela tinha muita vontade de conseguir estas casas do governo, mas a renda dela não dava e era complicado. Mas você não é de ver que ela conseguiu a casa dela? Eu falei, mas como você conseguiu? Ela falou, ah, eu não sei, eu só sei que eu já tinha tentado, tentado, não consegui, depois uma pessoa desistiu, me chamaram e eu já estou com a chave da minha casa, quero que você venha aqui tomar um café. Fiquei assim, falei, epa, esse negócio funciona mesmo, eu vou postar isto. Então, eu desejo do fundo do coração que São Pedro lhe entregue a chave da sua casa própria. Boa sorte, tá? Boa sorte, porque é tão bom ter a casa da gente, boa sorte. E muito obrigada por você se inscrever, por você curtir, por você compartilhar. Deus te abençoe. Muito obrigada. São Pedro lhe proteja, hoje, agora e sempre. Amém.